o caramba filho maluco falar para tu o coronel aqui tá fazendo bem de johnson tá não ó ó eita cara aí deu para sentir o cheiro da chaváscoa da loylin aí mano o meu chupisco lá fui elogiar meu time começou a virar um um uma minhoca droga perdemos ai que novo apelão ai que povo ruim mano nossa senhora dá até que formiga Nossa, o povo começa até a formigar, nossa senhora. Ai, povo ruim da desgraça. Nossa, o povo começa até a formigar. Ai, povo no lixo da desgraça. Povo imundo, povo podre, povo miserável. Nossa, um bando de gente miserável. Nossa, bom demais, nossa senhora.